Olá pessoal, a dica de hoje é como lavar o seu sofá a seco, tirar todos os fungos e ácaros e remover até algumas manchas mais difíceis e deixar o seu sofá novinho e cheiroso, beleza? Então para a dica de hoje vamos lá para os ingredientes, nós vamos precisar de 200 ml de água morna que você coloca aí em um recipiente, vamos precisar também de um pouquinho de vinagre branco, um pouquinho de álcool, porque o álcool é que vai ajudar a evaporar, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, ele já vai fazer uma espuminha, e para dar uma essência, um cheirinho no seu sofá a gente usa aí duas colheres também de amaciante aí da sua preferência, tá bom? Aí você mexe um pouco e já já nós vamos ensinar para você como que você vai fazer esse truque aí de você mesmo lavar o seu sofá na sua casa sem precisar gastar muito dinheiro, tá bom pessoal? Então pessoal, você sabe que é muito caro para mandar lavar e higienizar um sofá, aqui eu acho que a gente não usou nem R$2 aqui com esses produtinhos aqui, um pouquinho de cada coisa, não vai chegar nem a R$2 e você vai deixar o seu sofá novinho e cheiroso, vai tirar todas as manchas, todos os fungos, todos os ácaros, aquela sujeira impregnada, vai sair tudo, beleza? Então vamos lá para mostrar para você como é que se faz. Está vendo aqui pessoal como está sujo? Tem muitas manchinhas, porque querendo ou não a gente vem assistir um filminho no sofá e acaba querendo trazer alguma coisinha para comer, alguma coisinha para beber, e aí acaba sujando o sofá, e sem falar na poeira, nos fungos que causa, nos ácaros, e para quem tem renite, quem tem alergia, isso é muito prejudicial, então vamos lá limpar. Se você já está gostando desse vídeo pessoal, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá bom? Porque o YouTube dificilmente recomenda nossos vídeos, então você poderia fazer isso para nós compartilhando esse vídeo, deixando seu like, se inscrevendo aí no canal. Beleza pessoal? Tendo aquela misturinha pronta, nós vamos precisar de um pano branco, só para você ver a sujeira que vai sair, vamos precisar de um paninho branco, aí você vai mergulhar ele assim nessa misturinha, e você vai precisar também de uma tampa de panela, é isso mesmo, você vai ver o que essa tampa aqui faz, faz milagres. Tá bom pessoal? Se você caiu nesse vídeo aí, você quer fazer a limpeza do seu sofá, a higienização do seu sofá, então fica comigo até o final aí que eu vou mostrar para você como é que se faz, pessoal. Tá aí então, você pega, faz assim ó, tá vendo pessoal como é que se faz? Deixa eu botar aqui no cantinho, eu vou limpar só esse lado aqui pessoal, para você ver como é que vai ficar esse e depois aquilo, tá bom? Muito fácil pessoal, ó, muito fácil, olha isso pessoal, olha isso pessoal, olha como sai a sujeira, esse pano estava branco, olha como sai a sujeira, vamos continuar limpando aí, é isso aí pessoal, se você quiser tirar a sujeira do seu sofá, muito simples, muito fácil, e muito rápido, olha aí, olha como é que ficou esse pano pessoal, tá, então vamos esperar secar agora, e depois eu vou mostrar para você o resultado de um e do outro, aquele lado lá eu não limpei para mostrar para você, esse lado eu limpei, vamos ver como é que ficou, aguarda só um pouquinho aí, tá aí então pessoal, após ter removido toda a sujeira, ter feito a higienização desse lado, você vê como é notória aí a diferença desse lado, que ainda continua sujo, que está até esbranquiçado ainda, de tanta poeira, tanta sujeira, então fica aí a dica para você, se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, gostaria também que você se inscrevesse nesse canal, pois nós vamos ter muitas outras dicas aí, tá, que a gente vai trazer aqui, e um forte abraço a todos vocês, eu vou continuar limpando agora o outro lado ali, e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Forte abraço aí! E aí Tchau!